Bate! 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 ColNIE! Bate! 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 E ici! Obrigado. Bate! Nunca acudei esse... Já foi dois minutos E aí Não é uma trocadada assim, nem só para ver se puder. A missão é para cá. A 7ª está tudo planejado. Fica ligeiro nesse começo. Bate. Ele deu uma vantagem para eles. O que é da cara de pé? Ele deu aquela vantagem da cara de pé. Ele deve ter que me diga. Morre, cara? Vai fazer a mesma coisa. Vai ter que tacar no pé de ele. Vou derrubar. Deu alguma coisa. Melhor. Dito. Melhor. Abre. Melhor. Entrou. A gente só quer segurar, ele quer ganhar muita ímã, você nem defendeu ação de pé. A gente perdeu outra vantagem, vai ter que fazer outra vantagem aí, Matias, vamos fazer o seu jogo de passagem, boa! Agora é jogar pra passar, pra chegar nas costas. A gente perdeu outra vantagem, vai ter que fazer outra vantagem. A gente perdeu outra vantagem, vai ter que fazer outra vantagem. O central está confuso, mas tem que jogar para passar mesmo. Tem que entrar o jogo dele da De La Rie. Boa! Boa! É isso aí, tem 2,5 para trabalhar, Matias. Boa! Vamos fazer ele de uma vantagem, Matias. Ela mostra lá, segura mais atrás da lombar quando você entrar ali. Espera para jogar a pele, segura atrás da lombar, não é para testar muita vantagem nessa. Vamos chegar de novo. Vamos deixar essa lombar no trabalho. 2 minutos mais tempo, Levi. Se está naquela, segura a perna lombar e espera um pouco antes de jogar a perna, para ele não voltar. Bora, Matias, um e meio. Vai querer segurar no laço aí. Boa, vamos. Tem que cessar de novo. Vendendo de uma vantagem aqui, no meio. Segurando a lapela aí, amarrando o quadro de um. Com a lapela presa aí, vai querer segurar aí o tempo inteiro, só por minuto, Matias. Tem que ser ele entrar debaixo, Matias. Bola, Matias. 50 segundos. Vai ter que fazer uma vantagem aí, bicho. Bora, vamos empaixar ele de pé. 45, Matias. Ele está só segurando. Bola, Matias. Vamos. Tem que achar o pé dele para girar, Matias. 30 segundos, Matias. Volta um pouco o tronco e vai no pé. Bora, Matias. 25 segundos. Tem que achar o pé aí. Bora, Matias. 18 segundos. Acha esse pé aí. Acha esse pé. Está girando no americano. Boa, vai. Aí, está na chave, ó. Vai, Matias. Joga o quadril. Boa, boa vantagem. Ha, joga o quadril. Boa. Boa vantagem. Prova. Aquela vantagem da Sárnia Pé, se chama. O que é isso? . 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